A Valada é uma freguesia ou população do rio Batejo que fica junto ao rio Batejo e que antigamente as margens se chamavam de bordas d'água. Valada do rio Batejo, de campinos e barqueiros A Valada do rio Batejo, de campinos e barqueiros Terra que pertence ao texto de artistas e cavaleiros Terra que pertence ao texto de artistas e cavaleiros A Valada, o Trindade, o Salgueiro e outros mais Que na sua mocidade deram cartas aos rivais De manhã por entre as vinhas ouve-se alegre cantar De raparigas novinhas, vim-te e mando a namorar De raparigas novinhas, vim-te e mando a namorar Cabristos, doiros, cavaleiros Tudo passa a bom correr Cabristos, doiros, cavaleiros Tudo passa a bom correr Também vou me acompanhar Quando à tarde vão beber Também vou me acompanhar Quando à tarde vão beber Cai a noite e o luar Marcam uma estrada no texto Cai a noite e o luar Marcam uma estrada no texto Não há potência-me cantar Toda a beleza que vejo Lembra as contos De encantar Como eu, Valada, te envejo Isto faz-me o senso Aquela tarde em Santarém Santarém é o capital de Ibreté Naquela tarde em Augusto De braço dado comigo E és vestida a meu gosto Com um vestido guerrino E és vestida a meu gosto Com um vestido guerrino E no teu preto cabelo Uma rosa avermelhada Parece que estou a vê-la Nessa tarde do Toral Pegas de caras valentes Com um grupo de forcados O Torreiro Com um toureiro frente a frente Com um moço enteabralhos Torreando na arena O toureiro com desvelo Dedicou-te uma faena Ao ver teu rosto tão belo, dedico-te uma faena Ao ver teu rosto tão belo, pelos momentos que vivi Mais felizes que ninguém, pelos momentos que vivi Mais felizes que ninguém, eu nunca mais esqueci Essa tarde em Santarém, eu nunca mais esqueci Essa tarde em Santarém Mais um fato do Ribatejo aqui na voz do Ado de Castro O meu amor é fergado, é corajoso e valente Mas na febre de viver, tem a morte sempre em frente Arrisca a vida por nada, eu nada posso fazer O meu amor é fergado, o melhor do mundo inteiro Praça cheia, incendeia, o sangue de aventureiro Para não perder a esperança, fecha os olhos para não ver Porque um toiro quando avança, tudo pode acontecer O meu amor é fergado, a sorte nem sempre dura O destino anda marcado, gosta de mim com loucura Mas não acede-se, eu peço que deixes de ser fergado O meu amor é fergado, o melhor do mundo inteiro Praça cheia, incendeia, o sangue de aventureiro Para não perder a esperança, fecha os olhos para não ver Porque um toiro quando avança, tudo pode acontecer Pra não perder a esperança, fecha os olhos para não ver Porque um toiro quando avança, tudo pode acontecer Já não percorro contente, os campos da minha terra Já nem me aquece a luz quente, das tardes de sal da terra Fugiu-me o sol da aventura, do céu da minha ilusão E a voz de Deus nessa escura, caiu no meu coração Oh, ribatejo, pai do meu tejo, já que não vejo sempre a cantar Hoje horizontes, rios e pontes, prados e montes, sinto a chorar Toda a beleza da natureza, acho tristeza, desolação Como acho negro destino, porque um campino está na prisão Vivendo a rima, eu sabia, que o riso é primo da maga E tinha a santa alegria, das gentes da corda d'água O amor da mãe internecida, só me ensinaram o prazer Foi já na escola da vida, que eu aprendi a sofrer Oh, ribatejo, pai do meu tejo, já que não vejo sempre a cantar Hoje horizontes, rios e pontes, prados e montes, sinto a chorar Toda a beleza da natureza, acho tristeza, desolação Como acho negro destino, porque um campino está na prisão Toda a beleza da natureza, acho tristeza, desolação Como acho negro destino, porque um campino está na prisão